Só nós dois, que não, temos que provar pra mais ninguém, amor, eles não conseguem perceber como é real Que a gente se entende com alguém, assim E eu vejo que são histórias que renomam, assim estamos decidindo, acreditando nesse nosso amor E nada do que diga vai mudar, o que pensar nos precisa, e agora vamos, já se eu vou O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar Não precisa esperar O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar Não precisa esperar O meu coração vai te mostrar, que esse amor não precisa esperar